A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vila Maria eu sou, Vila Maria eu sou, caso de amor e devoção A minha bateria, bateria vem, com ritmo envolvente, fazendo a galera balançar, com missão de frente, encantando a gente, e lindas baianas a girar. A CIDADE NO BRASIL 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 E dá uma preciosa para demais O campeão, a força do animal O homem não pensou Cateruã, Cateruã O homem é o doce, a porta do chão O homem é o doce, a porta do chão A divina sempre é o doce Cateruã, Cateruã O homem é o doce, a porta do chão Que passa o ar, que é revolução A divina sempre é o doce A força do animal é o doce Pelo seu amor Eu se moro, eu te amo, eu te amo O homem é o doce, a porta do chão Quem é o doce, a porta do chão O homem é o doce, a porta do chão O homem é o doce, a porta do chão Não deixa a porta, deixa a passar Mas ao descer de novo O Vitora! O Vitora! O Vitora! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.